É grande o silêncio no pampa É forte o sopro do vento É grande o claro no horizonte E no repente Estalo de galho quebrado Estouro de tropa berrando Vágua relinchando o sol E é o vento Estalo de galho quebrado Estouro de tropa berrando Vágua relinchando o sol E é o vento É cheiro de pasto verde É folha que se levanta É o vento sofrendo forte E no repente Estalo de galho quebrado Estouro de tropa berrando Vágua relinchando o sol É solto e é o vento Estalo de galho quebrado Estouro de tropa berrando Vágua relinchando o sol E é o vento É cheiro de pasto verde É folha que se levanta É o vento sofrendo forte É o vento sofrendo forte É o vento sofrendo trout É o vento rendre É o vento 가족 É o vento sofrendo goosebumps É o vento sofrendo